olá amigos da hipnose hoje eu quero compartilhar dividir com você a você especificamente mulher a você mulher que sofre demais com os fins dos relacionamentos uma angústia descontrolada que você não dá conta de viver e sentir isso está tomando tempo no seu trabalho na sua vida social vem atrapalhando isso porque você não está conseguindo lidar com a dor da separação da angústia da perda de alguém que você queria ter ao seu lado que você desejou construir uma vida hoje eu quero apresentar você recursos da hipnose terapêutica para auxiliar a você nessa elaboração psicológica psíquica para aceitar essa dor para eliminar esse sofrimento essa angústia que você está sentindo nós aqui do instituto de hipnose psicanálise temos fraseologias técnicas em hipnoterapia específicas para você mulher para você do universo feminino que está aí sofrendo essa angústia está cometida nessa tristeza da separação da dor da separação podemos auxiliar a você a elaborar psicologicamente esta perda e de certa forma aceitar ou de repente orientá-la a uma retomada desse relacionamento entre em contato conosco teremos o maior prazer de tentar propor a você essa consultoria em hipnoterapia para auxiliar você nessas angústias emocionais obrigado e até breve o 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